Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Amanhã é deste sábado, dia 26 de agosto de 2023. Estamos aí na véspera de inauguração do estádio. O grande dia chegou. Amanhã, a partir das 16 horas, teremos Atlético e Santos. Mas estamos aqui, mais uma vez, para vocês atendendo o pedido. A galera sempre pergunta como são os acessos para quem vem de várias regiões aqui de BH. O estádio está bonito aqui embaixo. E vamos mostrar para você que vem de Belo Horizonte, como você faz para chegar até o estacionamento, chegar até o estádio. Vamos mostrar os acessos por aqui. Vamos puxar um pouquinho. Amanhã, em fumaçada, devido às queimadas dessa época de inverno. Então, vamos organizar aqui para você entender. Se você vem da região norte de BH, vem da região Venda Nova, vem da região do Mineirão, por exemplo. Mineirão está lá em algum ponto, atrás dessa fumaça toda aí, mais ou menos naquela região. Então, se você vier pelo anel rodoviário, é por aqui que você vai chegar. Você vai chegar pelo anel rodoviário e chegando aqui um pouco antes do trevo da BR-040, você vai pegar a via lateral, a via marginal lá embaixo. Acho que dá para vocês verem aquela alça. Tem um carro entrando por lá agora. Você consegue pegar aquela alça, vir margeando essa via lateral aqui, essa via marginal. Chegando até esse ponto. Você pode decidir tomar alguns caminhos, né? Você poderia, por exemplo, pegar essa rua aqui, ó. Se você vir pelo lado da torcida visitante, pegar essa rua onde aquele ônibus azul está passando, seguir essa rua e chegar até a área de MRV que está logo à frente, ó. Você vai chegar aqui pela rua dos visitantes. E ali, você descendo ali à esquerda, atrás da Brasif, onde está passando aquele caminhão lá, você chegaria naquela parte mais baixa, dando acesso ao estacionamento, bem ali. Uma outra opção que você tem seria, provavelmente seja a mais utilizada, vai ser essa aqui também, ó. Você vem pela, pelo anel rodoviário, você pega essa via marginal por aqui. Você vai descendo e aqui você pega esse acesso, ó. Que é muito esburacado, uma rua bem ruim. Aqui nesse cantinho. A partir daí, você vai chegar até a via expressa. Você poderia vir pelo lado de dentro, por essa rua de dentro, ou seguir pela via expressa. A partir desse ponto, você consegue chegar também ali à parte do estacionamento. Seria uma das opções também. E se você vier pela via expressa, de Belo Horizonte subindo a via expressa, no sentido contágio em Betim, você vai vir para a via expressa lá. BH está ali, ó. Vejão centro-sul, lá para o lado de lá. Vem subindo a via expressa. Passa o coração eucarístico, Dom Cabral. O Espor Minas está ali, quer ver? Olha o Espor Minas lá, ó. O Espor Minas está por ali. Você pode subir a via expressa. E chegando nesse ponto, você poderia sair da via expressa bem aqui, abaixo do viaduto do anel rodoviário e pegar a via marginal aqui e seguir pelo mesmo caminho que nós mostramos anteriormente. Beleza? E um outro caminho que você faz, se você vier descendo o anel rodoviário, do sentido Olhos d'Água, sentido Vitória, ó. Bairro Olhos d'Água, lá em cima. Então você vem descendo o anel rodoviário. Lá do lado do Belvedere, saída do Rio de Janeiro, vem descendo o anel rodoviário. Vai chegar até aqui, pelo anel rodoviário. E aí você vem seguindo, seguindo, seguindo. Passou o viaduto do anel rodoviário, ó, sobre a via expressa, que vai estar logo aqui embaixo. Você tem que pegar a via marginal, esqueci de falar, ó. Chegando lá na frente, ó, você vai sair, onde aqueles dois carros brancos saíram lá, pega a via marginal, segue pela via marginal. Passa por cima da via expressa, você vai conseguir. Ah, dá pra você sair aqui também, ó. Você vai pegar essa via marginal, vai seguir por aqui. E ali na frente, você vai fazer o retorno naquela rua. Você pega aqui a sua direita. Vamos ver se alguns dos carros vão seguir por ali, ó. É, não vai seguir ninguém, não. Você pegaria a sua direita, faz esse retorno aqui. Vem aqui por dentro do bairro. Pega essa rua. Aí você vai poder descer, como tá descendo o carro branco ali. E descendo por aqui, você vai ter acesso à via expressa. Que tá ali na frente, ó, nessa curva. E a partir daí, você segue o mesmo caminho. Seguindo lá pra parte do estádio. Seguindo o mesmo caminho de quem vem subindo a via expressa, beleza? Então, tendo mostrado aqui os acessos pra vocês. Espero que tenha facilitado. É um pedido recorrente essa semana. Muita gente pediu isso aqui. Nós vamos encerrando por aqui mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano, para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. 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 Um grande abraço e até o próximo voo.